Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram pra passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidades pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir O que eu tenho Não é bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Só eu sei No amanhã Então receio O abraço meu Pois da tua vida Cuida cuido Eu cuido de ti Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti Eu cuido, eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir A sorrir Comece a sorrir Que Deus cuida de ti Deus abençoe